A CIDADE NO BRASIL Vamos já ver, vamos já ver se isso é contente Ora, temos aqui o Silk, que é Dos Cais de Dré Fan Connection, banda que existe Há quantos anos, desde... Há seis anos, teve a sua origem no Music Box Cais de Dré Sendo que tu já tiveste 40 bandas E meia Tens uma filha, 40 bandas Uma filha, 40 bandas e uma mulher Como é que chama a tua filha? Chama-se Duna Duna, ainda não estás a perceber nada Duna, estou final O teu pai é maluco Segura-te, boa sorte para ti Portanto, há seis anos que existem E os Cais de Dré Fan Connection Vocês chegaram a ser banda residente do Music Box O que, de um certo modo, foi a primeira vez que aconteceu Havia uma rumaria, quase Havia uma rumaria Havia beatas que iam à quinta-feira Ver os Cais de Dré Fan Connection De mim saia, vestidas de freira É verdade, é verdade E olha, isso começou, foi engraçado Porque permitiu que a banda ganhasse rotina E criássemos ali uma relação com as fãs Os fãs Tua mulher surgiu dessa relação Ela já conhece antes do Music Box Bom, depois juntamos aqui o José Garcia Que vem falar de uma outra coisa Mas que às vezes pode cruzar Viste ser um evento musical Vai ser no dia 2 de julho Vai dividir-se entre Carnide e Lumiar Exatamente É sobre o festival Eurovisão da Canção E o Festival RTP da Canção À tarde vamos ter um colóquio Para debatermos a participação de Portugal Na Eurovisão E à noite vamos relembrar A participação ou não participação? A participação ou não participar Se devemos ou não devemos participar Se faz sentido ou não faz sentido Um país como Portugal Participar ou não no festival Vamos fazer um referente Faz sentido o festival da Canção? Para mim faz Claro Se não, não Já lá vamos E depois vamos falar aqui com o Pedro E à noite vamos ter uma gala Com artistas do festival Sim, já lá vamos Já vamos falar profundamente sobre isso E depois temos aqui o Pedro Cruz Que tem uma Podemos chamar um movimento 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 Que chama-se Outdoor Training Group Training Camp neste caso Training Camp Que é o quê? Explica-me lá Nós basicamente juntámos Juntámos há cerca de um ano Um ano e meio E quisemos Eu e outro colega meu Quisemos dar resposta A um número muito elevado De pessoas que treinava Treinava sem acompanhamento Treinava sozinha num espaço Que é conhecido por ser o Pumão da cidade Digamos assim É o maior espaço verde da cidade de Almada E decidimos começarmos a organizar E dar um acompanhamento A quem até lá Que é o Jardim da Paz Parque da Paz Parque da Paz Exatamente Pronto, basicamente foi isso Começámos aos poucos Comprando algum material Fomos evoluindo E agora chegámos a um ponto Onde treinamos quase todos os dias por semana Espera aí Para terem uma noção Da dimensão deste Outdoor Training Camp As vossas aulas em média São para 45 pessoas Sim, em média 40, 50 pessoas Sim Quantas vezes por dia é que dão uma aula? Damos uma vez por dia 5, 6 vezes por semana Isso é incrível E a que horas? Durante a semana ao final da tarde Claro, claro Para tentar Porque posso ir É por causa disso que eu não faço Para tentar Para trabalhar nessa hora Mas também até ao fim de semana de manhã Portanto Pô merda Que possivelmente estará a dormir Claro Estar a dormir Mas isso é incrível Vocês fazem em ginástica? Silco Olha, eu danço muito Nos concertos Adoro dançar E aproveito também Como sou professor de arte performativa Vejo no chapitou Vou fazendo umas coisinhas com os alunos Aprendendo umas técnicas circenses Que é engraçado também Ah é, pois Também és ator, não é? Sou ator Cinema Agora estou a participar de uma novela Que é a impostora Faço um postagem engraçado Que é um padre Faço de padre? Faço de padre E... Primeira pergunta é Vocês vão fazer um encontro É um encontro? Verdade? Sim Em que se vai discutir o Festival da Canção O nosso e o da Eurovisão Exatamente Faz sentido ainda haver o Festival da Eurovisão Vai-te dizer que sim, claro Eu acho que sim É uma forma de Os países também poderem apresentar O que é que de novo fazem No campo da música E têm aparecido novas propostas Novos estilos diferentes Mas porquê é que as pessoas agora não falam? E porquê é que os vencedores Agora ninguém sabe quem são? Não sabem em Portugal Porque a divulgação depois não é feita Verdade, é por causa disso Eles conseguem Mesmo dentro do mercado europeu Eles conseguem depois fazer uma turnê Por vários países da Europa Principalmente o centro da Europa Países de leste E têm ligamentos de Portugal E até em Espanha Que é aqui ao lado Então mas como é que tu justificas Que um vencedor do Festival da Eurovisão Não seja conhecido na Europa? Não Em Portugal Em Portugal Eu acho que tem a ver com o facto de Nós não estamos muito virados Culturalmente para a Europa Estamos mais virados para Os Estados Unidos As influências brasileiras Será? Africanas neste momento E portanto não há reprodução Mas isso foi de repente Antes gostávamos Eu lembro-me do Jory Logan Era numa altura em que só viam Um canal de televisão As pessoas viam o Festival da Eurovisão Agora lembrem-me do Jory Logan O Jory Logan é um nome Referência do Festival da Eurovisão Porque ganhou duas vezes Diz a lenda que atualmente Jory Logan vive no Algarve A ver Logan Será possível isso? Quem vive no Algarve é o Cliff Richard Sim, o Cliff Richard vive no Algarve E também a... Como é que ele se chamava? A Bonnie Taylor A Bonnie Taylor Que concorreu ao Festival Em 2012 Ora, para as pessoas que não se lembram De Johnny Logan Vejam uma das músicas Quando era miúdo Eu sabia cantar Era esta Eu gostava de ver Time Time Will be kind Once We're apart And your tears Tears Will have no place In your heart I wish I I could say Onde está Ode Me Now, Onde está Ode Me Now, Pedro, achas que vai ser uma tendência esta, as pessoas vão começar progressivamente a abandonar os ginásios e irem para a rua? Isto é uma tendência em muitos países, não é? Sim, acho que essencialmente agora está-se, a grande maioria das pessoas estão-se a virar um bocadinho para o treino outdoor, para o treino ao ar livre, essencialmente. Distintas pessoas, aqui o Silk, que vem a representar o Caixo Adré Fun Connection, depois o José Garcia, que ainda não dissemos a entidade, que se chama OHE Portugal, Organização de Apoio à Eurovisão. Sabes que tem a RTPA, assim, um gabinete que diz Eurovisão só? É verdade, mas que não trata do festival. Não? Não. Então é o quê? Trata da ligação com a EBU, que é a Associação de Canais Públicos da Europa, que tem a ver com os direitos desportivos, os direitos de vários programas, o Euronews e tudo, mas não são eles que tratam do festival. Ah, eu pensava que era isso, eu pensava que havia só um gabinete só para... Era tal importância. Eu também, quando não fui a primeira vez, achei isso. Ah, afinal, tem aqui um gabinete só para Eurovisão. Depois, quando me explicaram, fiquei desíldito. Olha, tu disseste que dançavas muito, não te perguntei a ti, fazes algum tipo de ginástica? Pense nisso várias vezes. Portanto, é essa a ginástica de Nicomás, é pensar mentalmente. Fica a pensar. Tem que começar. Já agora uma pergunta, que me parece indispensável. Porquê que o festival, sobretudo a Eurovisão, está tão associado à causa gay? É verdade? É verdade. Há alguma razão? Que eu saiba, não há ainda nenhum estudo feito para apresentar uma razão para isso. Os gays são mais alegres, e portanto animam-se mais com o festival. É possível. E é um espaço que desde a sua origem, é um espaço de liberdade, de convívio, de liberdade de expressão, das pessoas poderem partilhar os seus sentimentos e aquilo que são, e se calhar aí a comunidade gay também sente-se mais à vontade e livre e espontânea do que noutros eventos internacionais. O que é que sentiste quando a Conchita Hearst ganhou? A palavra de honra, quando eu vi a fotografia de Vestas, eu disse, ah, não brincar? Eu não queria acreditar, mas é espetacular. Eu como tive a oportunidade de falar com a Conchita, conhecê-la antes de ganhar. Ela veio cá, porque ela, entretanto, morreu as vezes já. Mas antes dela ganhar, eu tive a oportunidade de a conhecer em Amsterdão e falar com ela. Portanto, fiquei bastante satisfeito, porque gostei de a conhecer, tem uma visão muito interessante da vida e do espetáculo e tudo mais. Ora, e quando os homens da luta ganharam, ganharam o Festival da Canção, o que é que pensaste? Que é tipo, ora bem, não podemos, ao fundo, mais do que isto é impossível. Eu acho que nós temos que respeitar as decisões que são tomadas. Mas os homens da luta foram lá brincar com o próprio Festival da Canção, da mesma hora que eu brinco com o Festival da Canção, com o Festival Alternativo da Canção, que não é um festival sério, não é? E eu senti isso, acho que, não desgostando da música nem das personagens, acho que foram lá brincar numa altura em que Portugal não deveria ter brincado, porque estávamos com uma série de resultados até interessantes no festival. Interessantes? Então o nosso melhor resultado foi com o Lúcio Muniz e isso foi há quantos anos? Isso foi em 96, foi há meia dúzia de anos. Depois daí as coisas pioraram bastante, não é? Não, mas também houve um grande alargamento a países de leste, portanto agora temos 40 países a concorrer, portanto isto é quase como o Campeonato da Europa, já passámos à fase seguinte, já é o primeiro passo e tínhamos estado uma série de anos em que tínhamos passado à fase final, estávamos na final do festival e isso é muito importante para nós, para um país como Portugal. nós temos mais ou menos a presença de mais ou menos a mesma geração e o que eu assisti à evolução, à regressão, neste caso, do festival da canção é que deixou quase de representar uma consciência que tinha a ver com uma consciência popular, representava, agora está muito mais, muita eletrónica, um investimento muito grande em luzes, em hologramas, em a cena da imagem, muita parra, pouca uva, ou seja, tornou-se uma paródia de si mesmo no festival da Eurovisão. Engraçada a tua observação. É, é, neste sentido em que a coisa ficou mais plástica, eu acho. E eu acho que... Tu não vais concordar, após. Em certa medida eu concordo, o que eu acho é... Para mim o festival da Eurovisão da canção é quase como uma passarela. Os estilistas também quando um passarela fazem uns vestidos com umas golas de 3 metros porque têm de chamar a atenção e ali os países, em 40 países, eles têm 3 minutos para chamar a atenção e ficar ali com a coisa que leve que haja a curiosidade de... Vamos lá ver o que é que ele tem mais. uma pessoa que não é do meio musical. Pedro, há quantos anos é que não vês o festival da canção? Pronto, eu acho que o festival da canção, eu ia dizer isso, porque somos de gerações aqui um bocadinho diferentes, eu acho que não tem um impacto nem tem... Na nossa geração mais nova, não tem um grande impacto. Que ano é que tu tens, Pedro? 23. Pois. 23 anos. E não é muito acompanhado. Há bocado estávamos a falar na divulgação e eu acho que qualquer programa de música que se faz atualmente hoje em dia com pessoas desconhecidas que têm quase mais divulgação do que o próprio festival da canção. E nós mais rapidamente, acho que eu conhecemos um vencedor de um desses programas do que propriamente quem vai ao festival da canção ou quem vence o festival da canção. É verdade. o impacto na nossa geração acho que é muito isso. Com a promoção que a própria estação pública faz do seu programa. Acho que é uma minoria que recorre ou então um artista que está na fase de despontar e que de repente aparece como um novo talento uma oportunidade de sucesso mas eu acho que não é levado a sério. Eu pelo menos acho que a coisa está ali num jogo de mainstream um bocado quase ridículo. Há uma coisa que é Dantes sei lá nos anos 70 60 todos os artistas de grande talento faziam questão de ir ao festival da canção. As questões antes se tanto mudaram. Hoje em dia o pessoal foge do festival da canção. Em Portugal sim. Lá está em outros países da Europa onde esse impacto é maior que nós continuamos a ter. Onde é que a coisa da Europa não tem mais impacto? Suécia. Suécia. Claro. O que é que é que se... A dos ABBA, não é? Porque eles investiram muito e tem ABBA e outros... Já foste à Suécia ver? Já quando foi em Malmo em 2013. Aliás, em 2013 também o Festival Alternativo teve representado com os vencedores era o prémio deles era ir em Malmo eles ganharam temos imagens disso podemos ver ganharam aquilo que nós havíamos prometido que era irem ao festival da canção tocarem nas escadas de acesso ao... à arena ao sítio à arena onde se ia fazer. São essas imagens que vamos ver agora. Ora vejam. oi... Never stop doing the things you do No com Every breath I take on breathing You fall, yeah Never till the end of time From now I know that you need to You're going up You fall, yeah O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?